Música Estava procurando por mim? Mas eu estou aqui. Música O que você está querendo comigo? Eu te esconjuro, Satanás! Quem é o Satanás? Eu? Sou eu, o Satanás? Queima esse areje! Queima! 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 Acabou? Dobre a língua, hein? Tua mesalina! Dobre a língua! Respeite o santo! E a senhora respeite a quem a senhora deve favor! Porque quando seu marido estava falido, devendo a meio mundo, a senhora sabia ir lá em casa pedir emprestado café, açúcar... Dinheiro! Até dinheiro a senhora pediu emprestado e nunca mais pagou, nunca! Cível da furacão! Prevaça! Desclassificada! Por favor, Dona Lara! E a senhora também, Dona Lucianara! Quem é a senhora pra estar aqui jogando pedra em mim ou em qualquer outra? Pensa que eu não sabia o que falavam da senhora lá no Minas Tênis? Só se foi você que me difamou! Porque nunca, nunca ninguém levantou nenhuma suspeita contra mim! Eu sou uma mulher casada! Uma mulher de respeito! Não sou da sua igualha, não! Cível da furacão! Se você não sabe respeitar as senhores de sociedade, respeite ao menos os mandamentos de Deus! Que mandamento? Que mandamento? Onde é que tá escrito que eu tenho que respeitar o marido das outras? Em que catecismo? Dá-lhe uma furacão! Hilda! 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 Te ordeno, Satanás! Abandona o corpo dessa pecadora! Liberta a alma dessa mulher que está sob teu julgo! Nós já te reconhecemos! Abaixa! Tu és o demônio disfarçado de Hilda Furacão! Vá exorcizar essa força que lhe acompanha e elas que tão precisadas disso! Deus pode mais que tu! E é Deus que te ordena! Vá de reto! Solta essa alma que é prisioneira de tuas garras! Em nome de Deus! Deus lhe deu procuração pra falar em nome dele? Cadê a procuração? Mostra pra gente! Mostra! Fono! Quem é você pra falar em nome de Deus? Quem foi que disse que você é santo? Você não é santo pra mim nem pra ninguém aqui dentro! Quem acha santo? Quem acha? Foi canonizado por quem? Dona Loló? Dona Lucienara? O pessoal do Minas Tênis? Ela foi abençoada por Deus! Foi Deus que mandou pra lavar os seus pecados! E todos os pecados da rua Guaicuru! Que milagre você fez pra me chamar ele de santo? Que milagre é esse que eu nunca ouvi falar? Você vai ser o primeiro! Você! Tigena! AVEまia! AVEARá! Não, não, não. Não, não, não.